Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda. Esse é o Espaço Feminino, um espaço reservado só para você na Boas Novas. E aí está o seu valor. Você é muito importante para nós e a gente continua contando com você para participar do nosso programa. Eu sou Tereza Gomes e conto com a sua participação no ar e fora do ar para continuar fazendo esse programa super especial do jeito que ele é, com a sua cara, o seu Espaço Feminino. E para participar do nosso programa é muito fácil. Anota aí, o nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv, o site www.boasnovas.tv. Nosso contato por WhatsApp, se você preferir mandar por lá sua sugestão. Código 21-981-51-0069. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos um canal do YouTube, isso é muito legal, youtube.com barra boasnovas oficial. Lá você encontra esse Espaço Feminino daqui a pouco, todos os outros anteriores, bem como toda a grade de programação da Boas Novas. Então se inscreve lá, comenta, compartilha. A gente precisa da sua sugestão de tema, de culinária, de artesanato, de música para continuar fazendo um programa bonito. Hoje o nosso programa está especial, a gente vai falar sobre supervalorização da imagem. E tem uma galera muito legal para conversar isso aqui com a gente. Para falar, hoje temos Fabiana Fuchs. Acertei, que bonita. Ela é psicóloga, seja bem-vinda mais uma vez. Temos Juliana Munhoz, que é consultora de imagens, seja muito bem-vinda. Obrigada. No artesanato, hoje temos a Sônia Zucchelli. Isso. Ah, estou bem hoje. Hoje eu não estou errando nada, o negócio está bonito. Ela é artesã e vai fazer esse colar de crochê com fio de malha. É difícil? Não, é super fácil e rapidinho de fazer. Será, gente? É. Eu estou intrigada, porque para mim parece que tem muito detalhe. Parece muita informação. É bem fácil de fazer. E o legal são as cores, é bem sóbrio, vai com tudo. E isso complementa o visual. Uma dica bem legal, se você se interessou por esse colar de crochê com fio de malha, fica ligado que daqui a pouco a gente vai aprender a fazer. E na música, Ingrid Santos, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui. Claro que você vai cantar, mas está convidada aí para conversar com a gente, porque mulher fala com mulher, né, gente? E a gente estava conversando aqui antes, eu estou super interessada. Já quero saber. Ótimo. Mas olha, ela vai cantar muitas músicas desse CD, mais que uma voz, é isso? Isso, mais que uma voz. Fala um pouco para a gente desse CD, doutor Ministério. Eu lancei esse CD tem um pouco mais de um ano, é o meu primeiro CD. E é tudo muito novo para mim. E eu, é 100% autoral, as músicas são minhas, tem a participação do Anderson Freire e da Brenda. Começou bem, hein? E o Coral Grátis. Anderson é um irmão. Ele falou, deixa eu participar do seu CD. Ele é aquele cara que está sempre ali ajudando, intercedendo. Ele é um irmão de verdade. Antes de eu pensar em cantar, ele falou, você vai cantar comigo, Identidade? A música é de sempre, na veia aí. A música é de sempre. Eu cantava muito mal antes, mas... Ah, é? Me falei um pouco sobre isso. Fiz uma oração. Eu falei, Deus, me ensina a cantar. E ele, Deus, veio muito mais além do que a gente. E eu pedi para ele somente me afinar. E ele já veio com um plano, um sonho muito maior. Onde eu comecei a tocar piano sozinha. Comecei a tocar violão sozinha. Comecei a compor. E as coisas foram acontecendo. E hoje eu paro, olho para mim, eu falo, eu tenho um CD com músicas minhas. E que eu gravei os pianos e violões. Só Deus. Muito especial para você aí que gosta de alguma coisa, mas acha que não tem o talento. Não desista. Se funcionou para ela, funciona para você também. A esperança. Então você escuta aí essa mensagem de Deus para você. Ingrid Santos, CD Mais Que Uma Voz. Qual é a música, gente? Eu tenho duas faixas aqui. Não é hora de parar. Não é hora de parar? Perfeito. Faixa 2, não é hora de parar, do CD Mais Que Uma Voz. E antes dela cantar, lembrando que os contatos delas estarão todas aí na nossa tela. Se você se interessar, liga para elas. Vai lá. Ingrid, é contigo. E antes dela, lembrando que os contatos do CD Mais Que Uma Voz. Eu sei que é difícil continuar, problemas nos fazem chorar. É normal em meio às guerras querermos parar, problemas todo mundo tem. E antes dela, lembrando que os contatos do CD Mais Que Uma Voz. E antes dela, lembrando que os contatos do CD Mais Que Uma Voz. Ninguém é melhor que ninguém. Mas Deus nos garante a vitória. Quando Deus fala, a terra estremece. O vento para e o mal obedece. Quem pode resistir a esse Deus? Quando Ele ordena, o mal vai embora. Eu profetizo a sua cor agora. Deus te fez pra ser mais que vencedor. Levante a sua cor agora. Levante a cabeça. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Olhe para o alvo. Deus contigo está. Não é hora de parar, é hora de lutar Quando Deus fala, a terra estremece O vento palha e o mar obedece Quem pode resistir a esse Deus? Quando Ele ordeira, o mal vai embora Eu profetizo a sua cor agora Deus te fez pra ser mais que vencedor Voltamos com o espaço feminino e hoje já começou quente Já começou com testemunhas, já começou com prova viva de milagre E é impressionante porque é assim que Deus faz Quem que ouviu agora a música, diria que não cantava antes? Que não tinha, é, que cantava, de repente só no chuveiro, é isso? Eu me arriscava a cantar na igreja ainda Aí ó, tá vendo? Eu vi as carinhas assim e eu falo, ô Jesus, me ajuda Tudo dela gente, é diferenciada, milagre É assim que Deus faz, Deus não faz obra pela metade não Ele faz obra completa, então se a sua obra ainda tá pela metade, segura aí que ainda não terminou não Ainda tem continuação Mas antes da gente começar a conversar sobre supervalorização da imagem Eu tenho um recado aí especial pra você que é mãe, que é avó, que é tia Que tem criança ou adolescente em casa Dos mesmos criadores de Três Palavrinhas e Crois Uma coprodução da ONG Filmes com a Boas Novas Tá saindo do forno aí, Missão Arpa Dá uma olhada E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse queiro da cabeça inteiro Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Podemos fazer de novo? Por favor! Por favor! Esse é o Missão Arpa Ele é muito legal Um musical Tem uma história Tem um enredo Tem tudo Mas a maior ideia é Reensinar Reaprender Os hinos da arpa Que estão caindo aí No esquecimento E eu cresci aprendendo, né? Eu também Eu também Pronto, olha aí Então Apaixonada pelos hinos da arpa Eu acho fantástico, sabe? E é difícil falar isso para quem é músico Mas eu noto Não sei porquê Talvez ela saiba melhor Porque as músicas estão ficando muito parecidas Muito repetitivas Muito igual Mas a arpa é diferenciada É diferente Então No Missão Arpa Uma história lúdica Os hinos da arpa Em ritmos diferenciados Já encontra A Missão Arpa No YouTube Já encontra o CD Mas esse DVD Com todo o enredo Está saindo do forno Você fique ligado Aqui na Boas Novas E no Espaço Feminino Que a gente vai divulgar Onde você encontra Como você compra Está muito legal Ela estava me zoando Porque Estava passando o trailer E ela disse Pô, tu já sabe tudo Eu falei Eu escuto aqui E em casa Ainda tem uma garotinha De quatro anos Que é Cross a Missão Arpa O tempo inteiro Eu tenho 22 Acho que vou ouvir Porque eu fiquei apaixonada É muito legal É muito legal Relembra a infância Só de relembrar a infância Já traz uma E aprende A gente aprende As crianças aprendem E é um tesouro Para a vida Vamos voltar Para o nosso tema de hoje Hoje a gente está falando Se você ligou sua TV Agora Sobre supervalorização Da imagem E eu acho que A primeira pergunta aqui Que a gente tem que começar É simples Por que a preocupação Com a aparência Tem crescido Na nossa sociedade Parece que antes tinha menos E agora Do nada Deu um boom É Assim A sociedade hoje Proporciona isso A mídia Trabalha em cima De ideais De modelos perfeitos Então as pessoas Então as pessoas Já tem um incentivo Da sociedade Para isso Mas quando a gente fala De aspectos emocionais Que fazem com que as pessoas Acabem buscando Uma supervalorização Da imagem A gente encontra Muitas vezes A baixa autoestima A pessoa Falta algo dentro dela E ela acaba buscando isso Insegurança Medos Medos Preocupações Com que o outro Vai achar E por causa disso As pessoas Acabam exagerando Porque um pouco De cuidado É sempre bom Né? Sim, sim Cuidado Preparação Se preparar Para estar Num lugar importante É muito importante Assim, né? Cuidar da imagem Cuidar da imagem O problema É o exagero Quando entra No processo De exagero E a qualquer preço Porque aí a gente Vê o exagero Nas academias Nas dietas Nas dietas Coisas que até Fazem mal Para a saúde Nas compras O exagero Nas compras Que a gente estava conversando E aí quando entra No exagero Aí Acaba sendo Um problema Eu acredito Que a supervalorização Da imagem Está intimamente ligada Ao crescimento Das mídias digitais Onde as pessoas Precisam provar Curtida Precisa ter a curtida Gente, a gente não consegue Nem comer mais A nossa comida quente, né? Pois é Porque antes de comer A gente tem que bater Uma foto e postar E o tempo que isso demora E aí desde ostentar Onde você janta Onde você almoça Porque as pessoas Não conseguem mais Ir num restaurante caro Sem fazer um check-in Lá no Facebook E mostrar para todo mundo Olha, mas isso Isso é engraçado Porque a gente não consegue Mas eles também impõem, né? Porque por exemplo Para a gente ter acesso Em muitos desses lugares Ao Wi-Fi Você tem que fazer Se você fizer check-in Eles também Incentivam Incentivam E a gente acaba caindo Por quê? Para mostrar para as pessoas Que a gente tem um poder aquisitivo Que a nossa vida está ok Que a nossa vida está legal No Instagram Todo mundo é lindo Inclusive o meu Eu super cuido do meu Instagram Porque hoje Mídias digitais É um objeto de vendas Sim, sim De vendas De produto De serviço Mas independente disso A gente vê que o crescimento Das mídias digitais Elas acabam impondo Que você tenha uma imagem perfeita Que você tenha um corpo perfeito Que você tenha os dentes Hoje de manhã Eu estava me arrumando Para vir para cá Eu estava pensando, né? Eu falei Antigamente A gente não se encantava Com aqueles dentes Muito brancos Hoje em dia A gente já fica olhando Quem põe o contato no dente Quem não colocou Antes o status Era ser gordinho Sim A ostentação Era ser gordinho Estou ostentando Há muito tempo E assim A bolsa de marca A roupa de marca Onde eu comia Onde eu viajei Então as pessoas viajam E colocam milhares de fotos Por quê? Porque eu preciso contar Para a sociedade Onde eu fui E é um exercício De repente você ir num lugar E não tirar uma foto E não postar E não ostentar As pessoas precisam Reforçar a imagem dela Muito Para dizer que eu posso Que eu tenho Né? Você me pergunta Como tem algumas pessoas Que acordam tão bonitas De cabelo tão escovado Tão maquiadinhas Porque minha realidade Não é bem essa Não Você sabe que hoje Eu fui acordar meu filho E eu me arrumei antes Porque eu precisava chegar aqui cedo E aí quando eu falei Guia acorda filho Quando ele me olhou Mãe Você nunca me acordou Tão bonita Olha Né? Que a rede social Adora acordar assim A gente está numa fase Que as pessoas estão Muito mais preocupadas No ter do que o ser É E isso acaba Afetando muito Porque as pessoas Se preocupam Em ter um status Em ter um Instagram Em ter uma imagem Para a sociedade E muitas vezes Deixam de viver Coisas realmente E curte Eu acho que a gente está Numa fase Eu acho que isso pode se tornar Vocês podem falar Até melhor do que Uma coisa até Doentia Porque a gente está Numa fase Que a gente mora Numa espelunca Mas na rua Está com o melhor celular Melhor carro Melhor roupa Está igual namoro Hoje em dia Tem gente que quer Estampar um namoro perfeito Mas você vai ver A realidade É outra coisa Não é Não é É outro tratamento É outra coisa E falando em perfeição Aí a gente entra Nesse mundo da imagem Onde as pessoas Buscam perfeição A qualquer custo Já vi gente Terminar namoro Porque não posta Nada para mim No Facebook Sim Não comenta Não compartilha E você vive Você vive num Eu acredito muito nisso Eu não acho Eu tenho certeza Você vive num Círculo vicioso Né E eu já me peguei Várias vezes Né Todos nós Tirei a primeira pedra Você está ali domingo Almoçou Não tem nada para fazer De repente eu tenho O que você não queria fazer E aí você abre E está a pessoa Fazendo trilha Na Pedra da Gávea Está a pessoa em Paris Está a pessoa na Itália E você fala Minha vida é horrível Né Estou péssima É assim E como por exemplo Os stories do Instagram Né As pessoas vivem Fazendo stories Para mostrar para as pessoas Que estão fazendo Alguma coisa interessante Sim E acaba que isso Isso motiva as pessoas A buscarem algo A fazerem algo E Quem não faz o mesmo Se sente no ET Sim Se questionam Será que a minha vida Então está sem graça Eu tenho que fazer alguma coisa Para mostrar A gente sempre acha Que a nossa vida está sem graça Se a gente for comparar A nossa vida Com uma blogueira A grava do outro sempre Está mais verdinha Sim Super mais famosa Que ganha um super patrocínio Né Mas isso já é um processo De algum Alguma baixa autoestima Alguma probleminha Ele é diferente da minha Pode ser verde também Pode ser até mais verdinha Mas eu não quero aquela grama verde Eu quero a minha grama verde Minha vida Né O meu filho A minha casa Porque a gente sempre deseja O do outro O do outro é sempre melhor O cabelo da outra é mais bonito Mas isso sempre traz Ela como psicóloga Pode falar mais Quando a gente acha Que o do outro é melhor É porque é algo do nosso Falta Mas eu acho assim Até que ponto Porque por um tempo Isso foi legal Agora aproveitadores Estão usando isso Pessoas estão usando Porque se a gente parar Para pensar A gente põe muita informação Quando a gente coloca Essas coisas As pessoas acabam Às vezes até Sem querer Expondo Informações Que não deveriam estar Na internet Porque Eu não sei se todo mundo sabe Mas é terra de ninguém ali Sim É terra de ninguém E isso é preocupante Mesmo porque os dias estão difíceis Sim Exposição de filho Uma série de coisas Né Assim As pessoas postam Filho com uniforme É tipo de coisa Que tem que ter Uma certa preocupação Mas isso é na falta Do que postar Para ostentar A pessoa já vai A pessoa precisa aparecer De qualquer forma De qualquer forma É mostrar que o seu filho Estuda no melhor colégio Sim Isso é muito perigoso E o quanto Isso provoca inveja O quanto ostentar E o quanto postar Que eu tenho um namoro perfeito Sim Ou que eu tenho Um status Num restaurante maravilhoso Provoca inveja Que é uma energia E às vezes uma inveja Até que a pessoa Nem percebe Porque se você coloca Uma foto num restaurante Normal Natural Ninguém fala nada Aí você coloca Um top Rica Nem me chama Isso e aquilo Chama a atenção Porque você Eu conheço Algumas pessoas Porque como eu trabalho Com imagem pessoal Claro E mídias digitais Eu estou sempre ali Naquela terra E eu gosto De mídias digitais Eu sempre brinco Eu gosto de usar Eu gravo Eu estou dentro De todas Mas algumas pessoas Gostam de desejar A cobiça alheia E aí já não Já é Algum detalhe Alguma coisa Que está desajustada Na vida dessa pessoa Por exemplo Eu quero tirar Uma foto linda Aqui hoje Para mostrar para as pessoas Que eu vi Eu estou super feliz Vamos embora É nós Mulher É mulher Só que é um momento Meu profissional Pessoal Não porque eu quero dizer Para outra Que de repente Nossa eu sou o máximo E você não é Não é isso A imagem pessoal Ela é o comportamento Ela é a atitude Ela também é roupa Que você está usando Mas é muito além Do que isso É o que você é É o que você é Sua essência Sua autoestima Para o outro Que você é Você é Só que tem gente Que se incomoda Com o ACC Com ele mesmo Sim Que tudo que você poste Na sua rede social Ele toma para si É Ele toma para si É um problema É um problema As pessoas desequilibradas Que deveriam fazer Uma bigotinha Lá no secundário Da família Deixa seus contatos aí Inclusive Inclusive O contato dela Está aqui embaixo Olha isso aí É muito interessante Mas eu acho assim Quando a pessoa Está postando Uma coisa que é construtiva Que ela sabe O que ela quer falar Que ela sabe O que ela quer fazer Não é só a foto Que é diferenciada O uso das palavras Sim Sabe A gente pensa É diferente Quando a gente está Numa situação Que a gente não está Tentando ostentar Nesse Supervalorizar A energia é outra Exatamente Quando a gente fala De supervalorização Desculpa Até eu te interromper Fabi Por exemplo Eu trabalho com imagem 100% a imagem pessoal A cor que funciona Para mim A roupa que funciona Para mim Para o meu tipo físico Para a minha história Para a minha profissão Às vezes não funciona Para a Fabi Mas eu estou lá No Instagram da Fabi Eu vi que a Fabi Está com um conjunto lindo Ela está de azul marinho Ela está perfeita hoje Ela vai colocar os créditos Na foto Eu vou lá na loja E vou querer vestir A mesma roupa que ela Só que não vai funcionar Para mim Porque eu sou a Juliana Eu não estou nem aí Então eu vou usar a roupa Que a blogueira colocou E vou me sentir E vou me sentir Vou tirar foto E vou postar o crédito E aí quando você vê Você não tem mais a sua essência Você é uma mistura De muitas outras pessoas Você é uma mistura de moda E isso gera uma série De problemas Inclusive psicológicos Muito, muito psicológico Isso é muito psicológico Quando vê que você botou Da Fabi Não ficou legal Aí você entra em depressão Fica mais triste ainda Gastou o dinheiro Que não tinha Foi aquela história Da expectativa e realidade Que não dá muito certo Raí do Nutella Meu filho brinca Raí do Nutella Isso aí E não E é muito mais complicado Do que pensa Foi isso que ela falou A gente olha A mulher A gente acha aquela mulher linda Mas eu vou falar mulher Porque mulher com mulher O negócio aqui É feminino Feminino Viu aquilo Aquela mulher Glamour Representa Hollywood Você compra Achando que você vai se sentir Hollywood Gasta dinheiro Que não tem E não funciona Veste a roupa Não se sente Hollywood E sai de lá Pior do que você chegou Mas e justamente Porque se a pessoa Olha o outro Admirar faz parte do mundo Sim Agora quando ela Quer copiar a blogueira Tem algo dela Que acha que ela Não é tão boa Quanto a blogueira E aí nesse processo De uma falta interna De amor próprio De autoestima Acaba buscando A identificação no outro E aí isso é uma falta De identificação própria De diferenciação E vai desencadeando Diversos problemas Uma série de fatores Principalmente A gente estava conversando hoje de manhã Com um amigo meu A pessoa quando ela Ela não está bem Ela vai tentando preencher Com o namoro vazio Arruma um emprego Não satisfeita Acertar o problema criando o outro Sim Isso gera a ansiedade Que é o mal do século Todo mundo tem um pouco De ansiedade O problema é quando Essa ansiedade Mas a ansiedade leve Faz parte Uma ansiedade Um pouquinho é saudável Sim Ansiedade para resolver Algo importante O problema é quando Vira algo patológico E a pessoa sofre Eu sofria muito com isso Eu dizia que eu queria Adiantar uns 15 anos Da minha vida Para eu já estar casada Com 15 Com 3 filhos Meu Deus Mas eu Até escrevi sobre isso No meu Facebook Esses dias E quando eu parei Para pensar Que se eu adiantasse 15 anos da minha vida Eu adiantaria 15 anos Dos meus avós 15 anos dos meus pais Em que eu perderia tanta coisa Que eu faria Jesus me liberta Desse pensamento E eu vou viver o hoje Porque o presente Já se chama presente por isso Mas para você conseguir Ter esse entendimento Estou orando muito E não é fácil Hoje em dia Do jeito que a gente está Não é uma coisa fácil Chegar nesse ponto De dizer Espera aí Não é bem assim Vamos bola para frente Muita água passa Por debaixo desse rio Não passa? Sim E a gente Como imagem pessoal Você precisa crescer É óbvio que a gente Está num caminho Ela está construindo Uma vida Desculpa perguntar Mas você deve ser Mais nova do que eu Eu tenho 22 Você deve ser mais nova Obviamente Você é mais nova do que eu Não vou falar isso aqui Porque está sendo gravado Não vamos discutir Idade Por favor Acho que é desconfortável Ela está construindo uma vida E ela olha De repente uma mulher Da mesma idade que ela E que gravava um canal No Youtube E fala um português Incorreto E não tem tantos dons Do que ela E está milionária E ela pensa assim Caramba Quem sou eu? Tem uma brincadeira Que fala Quem sou eu na fila do pão? Isso acaba com a sua autoestima E aí você começa a consumir Uma roupa que não funciona Uma comida que te faz mal Você começa a mergulhar em vícios E aí a sua autoestima Que já estava baixa Ela fica derrotada Você quer apressar uma coisa Porque o mundo está te cobrando E a blogueira Ela põe uma roupa Porque ela é paga para isso Ela ganha Elas ganham a viagem Eu adoraria ganhar a viagem E às vezes elas estão Até insatisfeitas com essa vida Sim, elas não gostam E pessoas desejando a vida delas Sim, teve uma Até que mostrou os truques Vocês viram? Ela mostrou os truques Olha, essa foto aqui Eu fiquei cinco horas Para tirar essa foto Comendo a maçã na praia Ela demistificou isso Cinco horas para uma foto Gente, eu não tenho essa paciência Pois é, mas é o produto de venda dela Quando a gente olha O meu Instagram, por exemplo Eu coloco as imagens ali Que é o meu trabalho Meu portfólio Eu não estou pregando Uma vida maravilhosa Até porque eu faço Os estudos sem maquiagem Enfim Mas quando eu olho Para uma mulher Hoje eu sou mais madura Eu consigo entender Que ela tem uma vida Diferenciada da minha Eu sou uma mulher real Sim Né? Que tem um filho Que tem uma estrutura Que trabalha pra caramba Que corra como todos nós aqui Então eu consigo separar Mas uma adolescente Que está começando a vida Com 15, 16 anos Ela está num período Que isso é normal Para todo adolescente Passar por essa transição Hormonal Da imagem Eu acho até a gente Mais experiência Dependendo da parte do mês Que a gente vê alguma coisa Pois é, já era Não adianta É mulher Pois é Você acabou de ter neném Também é difícil A gente olhar a mulher 15 dias depois Após ter neném Já está linda Magra Isso não é Não é nem assim que funciona Eu vi hoje Foi esses dias Eu estava vendo no Instagram Uma pessoa que tem três filhos Está maravilhosa Eu falei Senhor, me ajuda A gente tem que entender Que provavelmente o quê? Uns 80% do que a gente vê lá É produzido É montado É montado E não é a realidade Do que acontece Eu posso te dizer uma coisa Ser casada e ter três filhos Deve ser maravilhoso Eu só tenho uma Mas não é tão simples Quanto parece Não precisa ter pressa Não vejo Hoje a minha vida Eu sei Mas não foi fácil Chegar onde eu cheguei Pois é Então Não é assim Não é bem Pelo que a gente vê Pela internet A realidade é outra É outra Mas vale a pena Ser vivido Vale a pena ser cuidada A gente vai pro break Já já a gente volta Falando mais sobre Supervalorização da imagem Estamos de volta E agora vamos fazer Artesanato Vamos aprender aqui Com a Zônia Zoukele Zônia Zoukele Estava indo muito bem Estava indo bem Fiquei dois blocos Sem falar nada errado Tinha que vir uma Mas faz parte Mas faz parte Zônia Zoukele Pronto A gente vai aprender Agora a fazer Este colar de crochê Com fio de malha O que vocês acharam Meninas? Acho que fica lindo E leve Vem me dar gente Eu quero um É difícil não né? Não Não é difícil não A gente usa só três pontos Do crochê Para fazer esse colar Só três O ótimo disso gente E é impressionante Olha Se você não conseguir Decorar os três pontos Como provavelmente Eu não vou conseguir De uma vez Em dez minutinhos Vai estar tudo lá No nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial E lá é ótimo Sabe por quê? Porque pode dar play E pausa Assistir de novo Voltar Até decorar Bem como todos os contatos Da Sônia Tá tudo lá Fica tranquilo Mas anota aí então O que a gente precisa Para fazer esse colar Com fio de malha Não Com crochê e fio de malha Isso aí Até o final Falou certo Bom Bom a gente vai precisar Do fio de malha Vai precisar De agulha de crochê E tesoura Só isso Só? Só Aí vai dar para anotar né Vai ficar mais fácil O negócio Vamos mostrar para quem Está em casa então O que que é Ó fio de malha E aqui a gente tem Um rolo de fio Mas a Sônia já me falou Isso foi muito legal Que qualquer malha Que você tiver em casa Pode ser usada Mesmo uma camiseta velha Você pode cortar E montar o fio Fazer o fio Porque o fio de malha Ele é super ecológico Ele é aproveitamento Da indústria de malha Então Ele é bem Bem interessante de usar Para você que não sabe Isso aqui É uma agulha de crochê De crochê Muito prazer Muito prazer Tereza Agulha de crochê E tesoura Não precisa dizer nada né É Vamos embora É Vamos lá Como é que faz Sônia? Bom vamos ver como é que a gente faz Vou pegar aqui o fio Eu dei aqui de distância Que é pra poder amarrar né Uns 35 centímetros Mas aí fica do gosto de cada um Eu vou procurar manter aqui Aí eu vou dar agora o primeiro nozinho Que eu vou fazer uma argolinha E aí eu vou pegar e passar o fio por dentro da argolinha Pra eu poder dar um nozinho Pronto Nozinho Fiz uma alcinha E agora eu vou começar É bacana que dá pra regular né Dá pra regular Que ele é um nó que corre né Ele não fica travado Então agora eu vou começar a fazer 20 correntinhas Que é super simples É o ponto mais fácil do crochê Acho que todo mundo já fez alguma vez na vida Três Quatro Cinco Isso faz essa primeira parte aqui ou não? Isso Faz essa primeira parte aqui Que é a base do nosso colar Legal Seis Vocês acompanharem aí com a gente Sete Oito Sem segredo aí Vai contando até chegar no vinte Sem segredo Vai contando até chegar no vinte Também vai do gosto de cada um Se quiser fazer maior um pouquinho Menor Legal Fica também à vontade Ó Só vai passando assim ó Fica a argolinha Eu vou puxar o fio por dentro da argolinha Pra fazer a correntinha Ah Esse é o ponto número um né Esse é o ponto número um É a base ó Fica igual uma trancinha Deixa eu contar quantos a gente tem aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 treze, quatorze Tá chegando lá Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E vinte Pronto Vinte Fiz vinte Aí agora eu vou voltar por cima dessas trancinhas que eu fiz fazendo o ponto baixo Vou fazer aqui mais uma pra eu poder voltar E agora eu vou pular essa que eu fiz agora e entrar aqui na próxima E vou fazer o ponto baixo que é o seguinte Entrou na trancinha Puxo o fio Aí eu vou ficar com duas argolinhas Aí eu vou puxar o fio de novo por dentro dessas duas argolinhas Esse é o ponto baixo Vai fazer de novo ó Pula sempre um ou já vai na primeira Aí agora eu vou entrar em todas elas Vou entrar na trancinha que eu fiz Puxo o fio Fico com duas argolas na agulha Aí eu puxo o fio de novo por dentro das duas argolinhas Esse é o ponto baixo Aí eu vou fazer ele até o final Terminar Até fazer os vinte né As vinte correntinhas que eu já fiz E a agulha que eu tô usando Faz uma rapidez gente Eu tô aqui olhando O primeiro foi bacana Foi devagar Agora ela vai É costume É prática É prática É prática Quanto mais você praticar Mais rapidinho você vai fazer E a agulha que eu tô usando é de tamanho oito milímetros Eu ia falar sobre essa agulha Que todos que eu tinha visto eram menos fininhas São mais fininhas Que agora como o fio de malha é um material que tá assim bastante em alta Então hoje em dia você encontra essas agulhas bem grossas É um pouco mais resistente né Pra esse material É bem interessante Porque tem que ser uma agulha bem grande Senão você não consegue trabalhar Vai machucar sua mão Aí não é legal Ainda mais uma malha dessa que é um pouquinho mais grossa Não vai caber naquele ganchinho né Da agulha mais fininha Você vai sofrer Não vai dar certo Legal Então usa agulha 8 Ou agulha 10 Que aí fica legal Isso eu encontro onde Sônia? Em armarinho em geral você encontra Tá Mas qualquer coisa se não encontrar Entre em contato comigo Que eu dou as dicas Lembrando Eu já falei isso Mas os contatos da Sônia estão na nossa tela Vão estar no nosso site www.boasnovas.tv E estarão também lá no nosso canal do Youtube Aqui já estou chegando no finalzinho Que o crochê é um trabalho assim né Que vai e volta Paciência Então eu estou chegando no final da corrente Isso aí a gente não mudou nada Daquele segundo ponto que a gente ensinou pra vocês Tá gente? É a mesma coisa até o final Aí eu chego nessa etapa aqui E agora? Aí agora eu vou fazer esse detalhe aqui Que é como se fosse o babadinho né Aqui no colar Terceiro ponto Então eu vou voltar novamente fazendo esse ponto É o terceiro ponto que a gente vai usar Então mais uma correntinha aqui pra virar Igual eu fiz da outra vez Aí eu vou pular o primeiro E vou entrar no segundo ponto Tá Então eu vou entrar no segundo ponto Fazendo um outro ponto Que é o ponto alto Tá, bora entrar primeiro Depois a gente ensina o ponto Uma coisa de cada vez Pra loura aqui Entender tudo Vambora Ó, ponto alto Eu vou dar uma laçada na agulha Que é passar o fio em volta dela Aí sim eu vou entrar aqui no ponto Aí eu vou puxar o fio Aí agora ao invés de duas argolinhas Eu fiquei com três Então eu vou desfazer o ponto assim Passando primeiro pelas duas primeiras E depois pelas duas últimas Esse é mais complexo Esse é mais complexo Faz de novo devagarzinho aí Algumas vezes pra gente entender Uma laçada Entrou Entra no ponto Puxa de novo Puxa o fio Fiquei com três argolinhas Vou passar o fio por dentro das duas primeiras E depois eu passo o fio por dentro das duas últimas Ah, tá E eu vou fazendo tudo isso dentro desse mesmo ponto Porque eu quero criar esse efeito de babadinho Então agora mais uma vez Vou fazer o terceiro ponto alto aqui dentro do mesmo ponto Todas essas três vezes que você repetiu esse ponto Você fez no mesmo ponto, é isso? No mesmo ponto Ok Exatamente Mais uma vez Eu vou fazer quatro Ah, são por vez quatro, né? Quatro Pra dar esse efeito Então fiz aqui quatro Agora o que eu vou fazer? Vou pular mais um ponto da minha carreira Vou entrar no próximo ponto E aqui eu só vou juntar fazendo o chamado ponto baixíssimo Que eu puxo a argolinha e fico com duas Igual no ponto baixo Só que ao invés de eu puxar o fio de novo Eu vou puxar essa argolinha por dentro da outra Tá E pronto Mais uma vez Já criou a Se você não conseguiu acompanhar algum pedaço Tá lá no nosso canal do YouTube Lá você assiste quantas vezes quiser Dá pausa Mais uma vez Vambora Ó, deu a laçada Pulou um ponto Entrou no próximo Entendeu Aí ficou com três argolinhas Passa o fio por dentro das duas primeiras E depois por dentro das duas últimas Fez um Eu vou fazer mais três Então laçada Entra no mesmo ponto Entra no mesmo ponto Desfaz duas E depois desfaz as outras duas Fiz dois Mais um pra fazer três Desfaz as duas E desfaz as duas últimas E agora o último ponto aqui Opa, peraí Trabalho aqui de desenrolar Tô devagar, gente Não tô conseguindo acompanhar a Sônia Só se eu olho pro que ela tá fazendo Se eu desenrola o fio de malha Vai dar certo Fiz quatro novamente Pula um Pula um Entra no próximo E puxa Puxa o fio E sai dos dois Fiquei com duas Aí eu vou puxar essa argolinha aqui Por dentro da outra Pronto, olha como é que já tá dando O efeito do babadinho É que no final Pula uma Pulo uma Entro no próximo E vou fazer mais quatro São cinco, né? No total Porque eu tenho vinte pontos E crochê também é matemática Notei Então vou fazer dois Vou fazer o terceiro E isso é legal assim Que a pessoa consegue usar Com uma blusa bem básica Sim Coloca esse colar por cima Já dá um efeito, né? No dia, durante o dia Durante o dia Vai sair, por exemplo Já dá uma alegria na roupa, né? Já dá uma diferenciada E é bom que o custo é pouco Fiz três Porque às vezes é com uma blusa Que você já tem em casa Você faz a malha Isso, você consegue fazer Porque você não vai usar Esse rolando todo Esse rolando tem 500 gramas De fio de malha Então em casa Você usando uma camiseta Você vai usar bem pouco Eu não sei se eu deveria mostrar Mas eu acho bacana Se a sua camiseta não deu um fio grande Eu notei aqui que tem uma emenda Tem emenda E aí não tem problema Simples assim Você emenda e continua, né? Isso, isso aí Emenda e continua Que o fio de malha Ele é todo feito assim mesmo Ele não é produzido, né? Em massa Ele Aqueles restos que sobraram É resto de indústria mesmo Ó, tô chegando aqui no final Olha, já tá ficando no último aí Isso, ó Aqui tem quatro Falta só mais um Então, ó Terminar aqui, ó Depois que terminar Tem algum nó específico Que tu dá pra segurar Não desmanchar isso aí? Não, posso mostrar pra vocês Já como é que faz o nozinho Pra já facilitar Ó, eu cheguei aqui no final O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer Aquele pontinho que eu fiz Que eu passo uma argolinha Por dentro da outra Ah, legal Ou seja, eu entro aqui Puxo a argolinha Passo por dentro da outra E pronto Aí agora eu vou dar um nozinho Pra poder arrematar o meu trabalho Então, pra eu arrematar Eu vou cortar aqui o fio E eu vou passar ele por dentro Dessa última argola aqui Eu corto o fio E passo aqui por dentro dela Lembrando que o mesmo tanto de fio Que você deixou lá no início do colar Você tem que deixar no final também Isso, deixa aqui no final Senão vai ficar torto, hein? Cortou o fio Que aqui eu tô Tô com a tesoura guardando aqui embaixo Tem problema Mas aí cortou o fio Você vai puxar ele aqui E você vai ficar com esse efeito aqui Legal A gente vai pra um break E já já a gente volta conversando mais Sobre supervalorização da imagem Fica aí Estamos de volta aí Infelizmente já é o nosso último bloco Mas dessa vez eu trouxe a Sônia Pra terminar o programa aqui Sentadinha com a gente Porque ela deu uma sugestão saudável Muda o look Não gasta muito Você que faz É uma dica Personalizada Ninguém vai ter igual Ecológica E ainda reaproveita aí De repente uma camisa Que tá lá no canto do guarda-roupa Que você não vê há muito tempo Não usa Não cabe Sei lá por quê Fica a dica aí Recicle Recicle Olha só O aumento das cirurgias plásticas O uso de maquiagem Procedimentos estéticos E academias Tem crescido Por causa de uma Insatisfação maior com a aparência Sim Uma insatisfação maior com a aparência E a busca exagerada Por uma compensação Daquilo que a gente falou no início Da falta de amor próprio Da falta de saber Sobre o seu real valor Aí uma compensação Pro mundo externo Eu acho que tá na hora Então da gente fazer Um alerta Pra você que tá em casa Então de repente Que tá olhando E achando o máximo Essa supervalorização E não saber O que ela pode estar Escondendo Por trás O que tem por trás O que ela pode trazer Cabe valorizar a imagem Porque na verdade A gente tem conteúdo Mas o outro só conhece O nosso conteúdo Muitas vezes Se de alguma maneira Tem um interesse A gente só consegue Falar com alguém A partir de uma abertura Então Seria hipocrisia Dizer que a aparência Não é importante Muito O cuidado É sempre bom O problema é o exagero A supervalorização Todos nós Queremos olhar Porque é belo Porque harmoniza os olhos Só que é importante Se alentar Que nós não estamos No outro lado Não se cuide Não se valorize Não é isso A imagem pessoal É muito importante Para uma entrevista De trabalho Para um projeto Que você vai apresentar Na escola do seu filho É importante Se você vai dar uma aula Na igreja Se você vai ministrar Na igreja É muito importante Mas isso não pode Se tornar uma patologia E aí a gente entra Com a Fabi Não pode passar do limite O que então é considerado Saudável E o que já extrapola Varia Não tem como dizer Para todas as pessoas Porque as pessoas São diferentes Tem receita de bolo Mas se a pessoa Tem que saber qual é o limite O limite é diferente Para cada um Mas se eu estou fazendo algo Que é além do meu limite Já começa a entrar No desequilíbrio Além do limite Eu acho que O equilíbrio é uma coisa E procurar a verdade Não criar e fantasiar Uma coisa que não existe Sim, com certeza Construir em cima Das suas verdades Do seu autoconhecimento Do que é realmente importante Para cada um de nós Para você que é consultora de imagem Eu acho que dependendo Da situação Deve ter algumas coisas Por exemplo Eu quando me visto Eu falo O que eu quero provocar Na pessoa que está me vendo Sim, exatamente Entendeu? O que eu quero provocar Então deve ter algumas dicas Para quem está em casa Sim, independente Da imagem que a gente queira Que as pessoas façam de nós Porque eu não posso julgar A forma como você me percebe Mas eu posso corrigir E adaptar A forma como eu me visto Eu estava conversando com a Fabi E ela disse para mim Que ela não gosta de usar salto, né? Eu não gosto E aí, qual vai ser a imagem dela? Vai ser uma imagem saudável Dentro daquilo que é a proposta dela Ela não gosta de usar salto E eu já não uso tênis Olha aí Então assim, cada uma Com a sua característica pessoal Eu posso me vestir Para que a pessoa me perceba De uma forma ok Que legal Só que eu não posso achar Que a pessoa é obrigada A ter aquela imagem Que eu quero proporcionar para ela Então assim, é muito complicado Quando você acha que Eu tenho que ser loira Eu preciso ser magra Eu preciso ter um corpo maravilhoso Óbvio, todo mundo quer estar com um corpo legal Porque nós sabemos que hoje A nossa indústria brasileira Veste a mulher que tem um corpo legal Né? Nós sabemos disso Que a mulher que está com o cabelo super coloridinho Bonitinho, bem cuidado Ela é vista de maneira diferente Mas isso não pode ser um padrão doentinho para mim Não pode ser a sua razão de viver Sim, a minha imagem Eu acho que não pode ser aquele negócio Exatamente Que é o que você faz Porque você está preocupada com o que o outro vai ver Sim O seu bem-estar O seu conforto Sem dúvida Obviamente que a gente Quando eu vim para cá Eu pensei Qual é a roupa que eu vou? Como que eu quero que as pessoas me percebam? Qual é a leitura que eu quero que as pessoas façam de mim? Isso é imagem pessoal Só que eu não posso me ferir Né? Colocando um salto alto Porque eu venho visitar outras pessoas Porque eu vou estar perto de uma consultora de imagem Que de repente pode me julgar Ou de uma psicóloga que olha para mim E de repente fale Nossa Mas tem que ser a sua imagem Qual é a minha imagem? Eu amo estar de tênis Eu estou segura de tênis Eu estou bem Conforto Eu estou no meu melhor Eu estou de santo Eu estou acanhada aqui Com medo de andar Tem um brilho Tem uma bossa Então assim Como que eu estou no meu melhor? Esse é o meu melhor? Então eu estou segura Eu vou cantar Eu vou aparecer Eu estou feliz Eu vou dizer Porque o talento dela é muito mais Do que um tênis Do que um salto E a autenticidade Né? Exatamente Ela está sendo ela Quando ela escolhe usar o tênis Sem se ferir, né Fabi? Porque quando começa a se ferir Que aí já é um lado psicológico Eu quero ser muito com as pessoas Eu vou botar um salto Eu vou botar um vestido É Bota uma bermuda menor É o que a gente aprende Você tem que ser magra Você tem que ter o corpo maravilhoso Seu cabelo tem que ser longo E você precisa ter essa profissão A mensagem que a gente tem que dar Para cada que está em casa É seja feliz Seja feliz Seja você Se vista de você Se vista de autoestima Eu tenho uma palestra Eu desenvolvi uma palestra Que eu falo muito nas igrejas Sobre isso Vista-se de autoestima Vista-se de você Do que te faz melhor Do que te faz bem Nós sabemos que nós somos Muito mais do que a nossa aparência Né? Na Bíblia fala que Quando nós somos fracos Aí que nós somos fortes Então assim O que eu sou por dentro? Quem eu sou? Para quem você está se vestindo? Para quem eu estou me vestindo? Se te mostrares frouxo No dia da angústia A minha força é pequena Não é exatamente isso É o que eu sou dentro A minha emoção O conjunto do que eu sou por dentro Que vai reverberar A minha imagem Aí quando a gente fala De autoestima A gente já Entra do lado Já tentaram colocar na minha cabeça Que se eu não andar Se você não andar de vestido Você não vai arrumar um namorado nunca Eu falo Então obrigado senhor Eu e você para sempre Aqui ó As crenças As crenças que as pessoas Que ferem muito a gente Se não tomar cuidado Passa adiante Dizem que tem medo de mim Ingrid, seu olhar é muito forte Você é muito autossuficiente Acho fantástico Falam tanta coisa assim Tipo Os meninos têm medo Os meninos têm medo de chegar Você é muito séria Eu não vi tanta seriedade aqui Então eu gostei Ela até a vontade Meninas, desculpe interromper você Mas a gente já tem que terminar Eu queria agradecer A Fabiana A Juliana Obrigada A Ingrid E a Sônia Vocês fizeram Um bate-papo Super especial Eu tenho certeza Que você em casa Curtiu tanto Quanta gente Que estava aqui A gente termina com música A música Eu não abro mão da promessa Até o próximo espaço feminino Fiquem com essa voz aí Abençoada da Ingrid Eu quero agradecer breakout Oh, eu sei Senhor, quantas vezes eu pensei em parar Mas a Tua mão me alcançou Senhor, quantas vezes eu chorei sem sequer saber O motivo da minha dor Mas um dia eu me lembrei de todas as promessas que me fez E contudo ouvi a Tua voz Dizendo, Filho, estou contigo Eu não abro mão da promessa Eu não abro mão dos meus sonhos Eu não abro mão da Tua presença Que me sustenta Eu não abro mão da nossa intimidade Eu não abro mão da Tua unção Eu não abro mão de Ti, Senhor Senhor, quantas vezes eu pensei em parar Mas a Tua mão me alcançou Senhor, quantas vezes eu chorei sem sequer saber O motivo da minha dor Mas um dia eu me lembrei de todas as promessas que me fez E contudo ouvi a Tua voz Dizendo, Filho, estou contigo Eu não abro mão da Tua luz E eu não vou...